Mais um exercício da UERJ, que é a UERJ 2020, esse aqui na minha lista de hidrostática. Lista que tá aqui embaixo, o link tá aqui na descrição do vídeo, vai lá, baixa a lista, resolve tudo e confere depois aqui comigo no replay a resolução de todos os exercícios. Galera, esse aqui fala pra gente que o lago Titicaca é um lago de água doce localizado na fronteira do Peru com a Bolívia. Sendo considerado um dos maiores da América Latina, ele se encontra a aproximadamente 4 mil metros de altitude em relação ao nível do mar. Com o objetivo de estudar os sedimentos depositados nesse lago, uma equipe de pesquisadores envia um pequeno submarino local. Admita que a cada mil metros de altitude, a pressão atmosférica seja reduzida em 0,1 atmosferas. Estimem em atmosferas a pressão total exercida sobre o submarino a uma profundidade de 200 metros. Legal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem os dados aqui também, que uma atmosfera é 1 vezes 10 a 5 pascal, a densidade da água é 1.000 quilos por metro cúbico e que a gravidade vale 10 metros por segundo quadrado. Vamos lembrar do seguinte, a pressão exercida sobre um ponto qualquer de um fluido ou sobre um corpo mergulhado no fluido é igual a pressão hidrostática mais a pressão atmosférica, que é transferida a todos os pontos do fluido. Tem a ver com o princípio de Pascal isso também, né? Então a pressão P é igual a P0, pressão atmosférica, mais µgh, onde esse µgh é o que? É a pressão hidrostática exercida apenas pelo fluido e o P0 é a pressão atmosférica. Se a gente pensar a 4.000 metros de altitude, a pressão atmosférica não é 1 atm, né? Porque ele falou pra gente que a cada 1.000 metros de altitude, a pressão se reduz em 0,1 atm. Por isso, a 4.000 metros de altitude, essa pressão P0 vai ser igual a 1 atm menos 4 vezes 0,1. Por quê? Se a cada 1.000 metros reduz 0,1, você tem que reduzir 4 vezes isso. E a gente vai chegar em 0,6 atm. Bacana! Agora eu vou calcular separado também a pressão hidrostática. Pressão hidrostática µgh vai ser igual à densidade da água, 1.000 kg por metro cúbico, multiplicado pela gravidade e multiplicado pela profundidade, que é de 200 metros, 2 vezes 10 elevado a 2. E fazendo essa conta, a gente vai encontrar o µgh, a pressão hidrostática, igual a 2 vezes 10 elevado a 6. Então, 2 vezes 10 elevado a 6 Pascal. Lembrando que cada Pascal é igual, desculpa, que cada atmosfera é igual a 1 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Fazendo essa divisão, 2 vezes 10 elevado a 6, por 1 vezes 10 elevado a 5, a gente vai encontrar 20 atm, o que faz muito sentido, porque é bem possível que você já tenha ouvido que a cada 10 metros que você mergulha na água, você tem um acréscimo de 1 atm na pressão. Então, se você mergulhar 200 metros, o submarino mergulhar 200 metros, você vai aumentar 20 vezes 1 atm, ou seja, 20 atm. E aí, finalmente, a pressão sobre o submarino vai ser igual à pressão atmosférica local, 0,6, mais a pressão hidrostática, 21, o que vai dar 21,6 atm. E essa é a nossa resposta. Olha que beleza! Não temos alternativas, é um exercício discursivo, mas a resposta correta é essa, 21,6 atm. Bacana, né? E aí, já deixou seu joinha aqui no vídeo? Deixa ele aí, compartilha com os amigos, e se tiver alguma dúvida, deixa seu recado, sua mensagem, que eu vou ajudar você a tirar todas as suas dúvidas. Aquele abraço! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma